Quem ainda não pagou o imposto sobre os veículos motorizados está em apenas até domingo para regularizar a situação e se passar o prazo terá que pagar mais 25% do valor da taxa. A Administração Geral Tributária garante que até amanhã, no caso, às 13 horas, as agências estarão abertas para atender quem ainda não tem a situação regularizada. Os cidadãos que ainda não fizeram o pagamento do IVM, imposto sobre veículos motorizados, terão até 29 de junho para o fazer. Apesar da adesão dos utentes nos últimos dias, a chefe da primeira repartição fiscal de Luanda disse que as agências da AGT vão funcionar neste sábado, das 9 às 13 horas. Nós temos estado a ter a repartição totalmente cheia. Temos aí por dia cerca de 200 contribuintes a serem atendidos que procuram o nosso serviço para o pagamento de impostos sobre veículos motorizados. Amanhã teremos as portas abertas da repartição fiscal, teremos o atendimento das 8 até às 13 horas para atender aqueles contribuintes que vêm sempre para o final. Para quem ainda não fez o pagamento, a notícia foi bem recebida. Não tive conhecimento, por se contar que é surpresa, não tive conhecimento. Assim está bom, cada dia que passa as coisas estão a melhorar, estão a ser legalizadas, tudo na legalidade. Vai terminar, sim senhor. Certeza que tinha problema no carro, por isso é que não conseguia ainda pagar. É boa porque causa imposto, mas é bom, né? Porque é uma lei. A polícia está sempre atrás de nós, complicada, e para porque quando não há seguro, não há taxa, é complicado. Portanto, quem tem seguro tem a taxa, vai trabalhar com vontade, não há complicação com ninguém. A chefe da primeira repartição fiscal, Isabel Cunha, alerta para o pagamento de multas de até 25% do valor do imposto para quem não cumprir com o prazo estipulado. O imposto sobre veículos motorizados é o que começou de janeiro a junho. Quer dizer que até 30 de junho todos os contribuintes devem, de fato, pagar o referido imposto. Para aqueles que não fizerem até 30 de junho, já incorrem a penalidades. Penalidades já vão ser acrescidas a multas e juros. A multa é de 25% do valor do imposto. Se porventura tiver uma viatura em que o valor é de R$ 1.850, sobre R$ 1.850 vai incorrer a multa de 25% e o juros de água é 1% dia. O IVM é a atribuição anual que todos os proprietários de veículos motorizados, nomeadamente automóveis ligeiros, pesados, motociclos, ciclomotores, triciclos, quadriciclos, aeronaves e embarcações, têm de pagar ao Estado. O novo imposto é uma evolução da taxa de circulação e deve ser pago de janeiro a 30 de junho de cada ano.